Música O projeto de promoção à saúde e prevenção à violência em escolas e comunidade recebe inscrições até o dia 31 de julho. As atividades compõem uma das redes de atenção do Sistema Único de Saúde e envolve profissionais estudantes de vários campos. Nesse digital, são disponibilizadas 12 vagas nas áreas de Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Psicologia, Saúde Coletiva e Serviço Social. Podem participar alunos da UNB que estão regularmente matriculados e que dispõem de carga horária de 8 horas semanais. Acesse o site que aparece em sua tela para mais informações. E não esqueça, o prazo vai até o dia 31 de julho. Este foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação. E não esqueça, o prazo vai estar aqui.